Vamos ver o futuro do Shaco no LoL? O futuro do Shaco no LoL é definido por esse emote aqui, rapaziada, que eu vou abrir agora. E aí? Qual que é a leitura de vocês? Riku. Fu é cu. Eu farei você desaparecer. Mano, será que se eu começar a organizar mundialmente, tá todo mundo banindo Shaco? O Ban Shaco, foda-se. A Riot vai entender. Caralho, tá todo mundo banindo Shaco. Vamos nerfar. Eles nerfam mais? Ih, o cara roubou a galinha. Vai, seu filho da puta, me invade aí, seu bosta. Fraco pra caralho. Vai, seu o melhor, não. Seu horrível, horroroso. Invade aí, bando de pau no cu. Sente a pressão, nenê. É, sente a pressão, nenê. É isso aí. É ele, família. Vai, vai, vai. Quebra esse cara no soco. Quebra esse cara no soco. Quebra esse cara no... Deu merda. Caralho, a Kalista tá muito puta. Caralho, mataram. Rabuz. Clap, clap, clap. Sente a pressão, nenê. Eu vou te ajudar, irmão. A gente é uma família. Você vai deixar o seu irmão morrer? Você vai deixar morrer? Teu irmão? Vai. Eu não vou deixar o meu irmão morrer. Isso aí, amassa. Olha que boneco roubado. Cara, eu acho que o amigão até tentou, mas ele podia ter tentado mais. Mano, a Coca é dona da Pepsi? Ou não? Ou a Pepsi é dona da Pepsi? Se eu fosse a Pepsi, eu entregava a toalha e, velho, deixava a Coca dominar o mundo. Se bem que a Pepsi ganhou força, né? Depois que o Cristiano Ronaldo disse que não bebe Coca, né? O mercado abriu ontem com as ações da Coca-Cola custam R$ 85. Será que o Cristiano Ronaldo é acionista da Pepsi? Ele quis dar um golpe de estado na Coca-Cola? Ih! Sente a pressão, nenê. É isso. Solado, maluco. Uhul! Vai, caralho! Melhor Chaco BR. Sim, muito prazer. Quer dizer, você já me conhece. Ai, morri. Ai, morri. Caralho, que dano foi esse? Vou chamar o Rubens aqui. Rubens! Aí, daqui a pouco ele aparece. Olha ele aí, já tá no chat já. Vem correndo, impressionante. Beleza, falou. Ai, se fuder pra lá, porra. É, isso aí, mano. Sente a pressão. Vai! É, o braço. Mano, eu tô cada vez pior nessa tosse. Vai, vai, vai. Carrega, carrega. Eita, puta que pariu. Tamo junto, Timpizadá. Saga do desafio. O Nambi morreu que nem um bosta. Tchau. Consegue ver que eu usei a skill, mas não vê pra onde eu fui, né, bobão? Sente a pressão, caralho. Mano, MB. Nossa, eu errei, mano. Fiquei na parede. Jesus Cristo, muito obrigado pelos 14. Onde tá ele? Tá maluco? Robô? Deixa eu pegar um assist. Aí, boa, mata. Olha a Nambi. Xuxijada? Ih, morri. Ah, meu Deus. Olha isso. E aí, amigão. Vou pegar um emprestado aqui, eu já venho, tá? Tamo junto. Morri. Puta, que bosta. Bom, peguei o Harold. Portuguinha cu defossa. Lá, 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 lá. Olha a Diana, velho. Se perdeu. É, amigão. Não prestou atenção? Filta, não. E o Bated Man. Vai brincando aí. Por que não falou isso? Ele meteu essa? Por que meteu essa, não? Meteu essa. Pra cima de Moá. Tem certeza? Olha, olha, hein. Batedar e cá. K, 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 K. Entendeu a piada? Chaco dando e cá. K, 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 K. Acho que ele não entendeu a piada. Coitado, ele não entendeu. Caralho, não preciso nem o K aqui. O negócio vai que vai, hein. Puta que pariu. Caralho, velho. Nossa senhora, velho. Bones of damage. Tô vivo. Ruim, 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 ruim. Nerf, Chaco, please. Matar um bobo aqui. Bobo, bobo, bobo. Pega o bobinho. Pode nerfar. Clipa, clipa. Clipa e manda pra Riot. Tem que nerfar, tem que nerfar. Muito quebrado. Muito quebrado. Herói, mano, desbalanceado, velho. Eita. Cara, de todos os heróis pra dar IK, Nami é o melhor, velho. O boneco, mano, com todo respeito, mas Nami foi feito pra morrer pra Chaco, velho. É um boneco tão papelzinho. Tão gostosinho de ir lá e bater nele. Sinta pressão, nenê. Menino bom e novo. Muito bom, velho. Muito bom. Clipa, clipa. Manda pra Riot. Isso não pode. Muito broken. Como que pode, né? Tem que balancear mais o jogo. Mano, pior que esse item é a cada 90 segundos. Literalmente, velho. Tipo, mano, é uma vez por jogo que eu uso. Até o flash volta antes. Nossa, predictiado. Só reduz a Master e quem reduz o tempo do ativo. Olha só, nice call, velho. Aí só vai faltar dano. Clear Wave, tempo de invisibilidade, mobilidade. Muito fácil jogar com o Heimer no time. Chaco e Heimer tem uma sinergia muito boa. Fazer a quarta da árvore vermelha. Ah, mas aí o boneco não anda no mapa. Ainda mais que a Riot, antes de nerfar e matar o boneco, já tinha dado uma lapidadinha e tirou o Move Speed. Fora o HP também, que reduziram, né?